Recentemente salvei Resident Evil 4 Zeebo Edition lançado em 2009, uma parceria entre a Tectoy e a Qualcomm O jogo ele é simplesmente um demake, ele tem um downgrade simplesmente violento comparado as outras versões Que outras versões é essa? Resident Evil 4 saiu para diversos consoles O primeiro console foi com exclusividade para o Gamecube, um tempo depois ganhou um port zoado para a Playstation 2 E olha que a gente conseguiu ser feliz, conseguiu vibrar, conseguiu se emocionar com a versão de Resident Evil Zeebo Edition 130 pessoas aqui acompanhando a live, por isso se você quer saber como foi essa aventura minha, deixa seu like, se inscreve no canal porque isso me ajuda demais Cara, só para você ter uma ideia, a sala ficou em estado de guerra aqui ó, para a gente salvar isso aqui Mas a gente salvou, colecionador, por que que você fez 3 lives para salvar esse jogo e depois em uma live só você salvou ele duas vezes? E eu ainda salvei tanto no modo normal como salvei no modo profissional Sim, o primeiro Resident Evil que eu salvo da minha vida é Resident Evil 4 Zeebo Edition Mano, eu tenho um orgulho da peste de falar isso, mano É ou não é, cadeira? É, carai, mas é o meu cabelo ajuda Primeiro Resident Evil que eu salvo é esse, ainda salvei no modo profissional Sou gamer, fio Põe gamer no comentário Bom, o jogo ele tem 13 telinhas E qual que é a pegada dele? É, eu não consegui salvar da primeira vez, por que? Porque na nona tela tem dois guardiões que os caras eles arrancam sangue E eu fiquei 6 horas nessa tela E não foi por falta de tentativa, o meu esforço foi ao máximo Mas no dia de hoje eu me empenhei 3 horas no modo offline antes de começar a live Para dar um upgrade nas armas e aí eu deixei a pistola, perdão, a espingarda no máximo Eu comprei uma Magno, eu comprei dois coletes Eu aumentei a minha barra de vida E só assim eu consegui passar o chefão E não foi fácil, não deu nem 15 minutos Não deu nem 10 minutos, eu passei os dois Foi super tranquilo E também de quebra eu comprei um lança-mício Que é aquele lança-mício simplesmente pra mim Foi o verdadeiro, foi o diferenciado no rolê Claro, né, passei muita dificuldade Os borrachos me acompanharam ao vivo Nessa saga de 3 lives do Zeebo Mano, confesso pra vocês que Teve hora que eu pensei que eu ia desistir na live de 6 horas Mas aí eu pensei assim Se eu der um upgrade nas armas Com certeza eu vou voltar lá e vou voltar arregaçando E não foi diferente, tá Cheguei, passei É a tela número 9 É a tela mais zica do rolê Essa tela número 9 é foda, mano Mas se você chegar com um bom equipamento lá E é difícil você chegar lá Por quê? Porque o jogo, ele não oferece esse bom equipamento A melhor arma do rolê é a escopeta Tá, então a escopeta se você comprar e upar Ela vai ser a arma que vai dar mais prejuízo A segunda arma é o rifle Né, é a sniper, né Então, tipo, deu pra gente tirar um barato aí Dando um zoom, um zoom violento Né, mas deu tudo certo Foi uma gameplay muito gostosa É, peguei a Magno A Magno, eu já peguei ela já no final da gameplay No final do jogo Então, tipo assim, as armas são muito caras Pra você fazer o 100% do jogo Você tem que comprar tudo Tem que jogar o jogo Umas 300 vezes ganhando dinheiro Na primeira tela Dá pra você ganhar esse dinheiro que você precisa Você vai ganhando mil em mil Não, perdão, você vai ganhando de 5 em 5 mil Pelo menos você fazendo assim Você consegue É... Se fortalecer pro início do jogo Quando você salva o game É bem interessante falar isso Porque muita gente não sabe Né, é... Disso que eu vou falar agora Até porque, se você é novo no canal Se inscreve Deixa seu like Porque isso me ajuda demais, ó Os borracha tão emocionado aqui ainda Né, é... Uma das coisas que você precisa saber É que quando você salva ele no normal Ele te... Você habilita o modo profissional Que é uma pegada mais difícil E o que que inclui nesse modo profissional? Os bonecos, eles batem Arrancam mais sangue Pelo menos foi isso que eu percebi Mas ao mesmo tempo Eu também não percebi Porque eu comprei o último colete do rolê Então eu fiquei 30% mais forte Né, mas mesmo assim Ainda tomei umas pancadas Né, demorou pra mim entender Que dava pra mim aumentar A minha barra de vida Além de só encher Né, isso também me prejudicou A minha gameplay Eu deveria ter economizado algumas horas nisso Mas essa é a minha primeira experiência Com Resident Evil 4 Eu quero saber a sua experiência Em qual console você jogou Resident Evil 4? Põe pra mim no comentário Que eu quero saber Vou deixar um like e um coraçãozinho Uma outra coisa É que o jogo ele é um downgrade Ele é um port da versão de celular Então tipo... É um port mal feito O Zeebo No projeto inicial O Resident Evil 4 Era pra ele ter um gráfico muito melhor O Zeebo Era pra ter um hardware muito melhor Colecionador O que é um Zeebo? O Zeebo é esse console Que tá aí na tela aí Porque muita gente Não conhece um Zeebo O Zeebo Ele é uma parceria Entre a Tectoy e a Qualcomm Que deu certo Mas ao mesmo tempo Deu muito errado Por quê? Porque a Tectoy Mais uma vez Ela estava muito à frente Do seu tempo Assim como no Mega Drive Ela fez o Telebradesco Mega Net 1 Mega Net 2 O público não sabia O que que era internet O público não sabia O que era um e-mail Então a Tectoy Ela meio que Ela deu um tiro no pé Porque ela estava muito à frente Vendendo um negócio Que ninguém sabia O que que era E o Zeebo também Ele tinha uma proposta De mercado Não é que ele era ruim Mas ele tinha uma proposta De mercado interessante Por quê? Porque ele era um console brasileiro E ele funcionava apenas Com mídia digital Como que funciona Esse Zeebo então Colecionador Se não vendia jogo Como que era Bom A ideia Eu não lembro Quanto que custava Os jogos digitais Do Zeebo Mas eles ficavam Na faixa De 30 a 40 reais De 10 De 10 a 40 reais Tá Eu não sei Tabelar exatamente Quanto que custava Cada jogo Eu não sei Quantos jogos lançaram Se eu não me engano Eu acho que foram Uns 20 jogos Que lançaram 25 Eu não sei Afirmar também Essa informação Quem souber Põe pra mim No comentário Que eu vou fixar O seu comentário No topo E vai agregar valor Também Nesse vídeo Aqui Pra quem tá Acompanhando Uma outra coisa Também que vale Ressaltar É sobre a sua Dificuldade No modo profissional Como eu já tinha Dito Que você toma um pouquinho Mais de dano O Noia Da Serra Elétrica Ele aparece Em algumas telas Como inimigo adicional O negócio É tão mal feito Que chega a ser engraçado A gente deu Várias risadas E por eu Só ter visto Jogado Há muitos anos Atrás O Resident Evil 4 No Play 2 Nem me lembro De muita coisa E no auge Agora estamos Na data de gravação Desse vídeo O remake De Resident Evil 4 Pra Playstation 5 E demais Plataformas A gente vê Que houve Uma mudança Simplesmente Violenta O jogo Ele é bom Colecionador Cara Dá pra você tirar Um baratinho Tá O Zeebo Por que que o Zeebo Deu errado Porque ele Tava com uma proposta De videogame Que só vendia Mídia digital O público Ainda tava Meio assim De querer comprar Hoje Um Zeebo Vale muito Se ele tiver Com dois jogos Em exclusivo Quais são Esses dois jogos Lá vai os caras Falar Lá vai o youtuber Ficar super valorizando Falando que o bagulho É raro Que o bagulho É caro E os preços Vai inflamar Né Bom Infelizmente É assim que funciona Tem jogos Dentro desse videogame Que acabam valorizando Eles Que jogos O Zeebo Manda pra games Que eles fazem Um desbloqueio Via pendrive Tudo bonitinho Baixam todos os jogos Colocam todos os jogos E aí é só você ser feliz Quais outros jogos Tem pra Zeebo Tem um outro jogo De carrinho de rolemã Que também Entra em destaque No Zeebo É bem legal Também Né E um outro jogo De vôlei Que dá pra você Tirar um baratinho Mas Por fora disso São poucos jogos Pouquíssimos jogos Que valem a pena O que vale mais a pena É o Dolby Dragon Que é o jogo Mais bem louco Mas também A gente pode dar uma atenção Pra outros jogos Da biblioteca É muito difícil Você encontrar um Zeebo Que tenha todo O FUN7 Comprado Na época Tá Lembrando que o videogame É de 2009 Eu tô jogando 14 anos depois Da data do lançamento Né E eu quero agradecer Ao Leonardo Martioli Que foi ele Que me emprestou O Zeebo dele Que ele pagou 40 reais Num Zeebo Velho usado O Zeebo Ele está aqui Eu só não vou Deixa eu ver Se consigo tirar Aqui pros borrachas Vê Né Eu tô aqui Com o Zeebo Aqui tá ligado Aqui ó O Zeebo Ele tá aqui ó Nessa gambiarra Um milhão de fio Aqui ó Esse aqui É o Zeebo E ele tem O Esse charme Do nome dele Né Tá escrito Em LED aqui Cara Esse Zeebo Ele é Um console bonito É um console Que tinha uma proposta Muito boa Pra uma época Errada Né Mas não deixa De ser Um 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 Item de colecionador Hoje Tá Eu acho que Se for pra você Tirar um baratinho Querer Ter e jogar Eu acho que Todo videogame É É bom Né Não existe Videogame ruim Existe jogo ruim E o Zeebo sim, ele tem jogos que ainda valem a pena Como o Dolby Dragon tem o Resident Evil Claro, se você vier com a mente Ah, eu joguei o Resident Evil 4 no Play 2 O do Zeebo é um lixo Claro que vai ser um lixo Por quê? Porque você tem que se colocar na proposta da época Você tem que se colocar na proposta do hardware do videogame No padrão dos jogos que o videogame entrega Então levando tudo isso em consideração O Zeebo está bem portado O Resident Evil 4 está bem portado para Zeebo E deu para mim tirar um barato Deu para a gente se divertir E vivemos algumas emoções Pretendo sim salvar outras versões de Resident Evil 4 E maratonar jogos da franquia Resident Evil aqui no canal Para mim conhecer Porque até então esse é o primeiro jogo de Resident Evil Que eu salvei Resident Evil 4 Zeebo Edition Agora eu quero saber a sua opinião Qual foi o Resident Evil que você O primeiro Resident Evil que você salvou Qual é o Resident Evil que você mais gosta Põe para mim no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Eu vou mandando um salve para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores com o Pix dessa semana Confira se o seu nome está na tela Você pode contribuir também Claro, é só se você quiser Assistiu o vídeo inteiro Coloca a palavra-chave Resident Evil 4 No comentário Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos